Salve, salve galera! Macabro na área! Bom galera, mais uma vez estou trazendo pra vocês uma build de Elden Scroll. Bom, já fazia algum tempo que eu não trazia no canal, mas dessa vez eu estou retornando e retornando muito forte aí no Elden Scroll. Bom, eu estou trazendo pra vocês hoje uma build de Warden Healer. É uma build que ela é polivalente, vamos dizer dessa forma. Ela é uma que serve tanto pra trial, quanto pra DG normal até 4 pessoas. Ela tem uma eficiência muito grande nessa build aqui. Beleza galera? Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho da build. Bom, o ideal, antes de você estar iniciando o seu personagem, é iniciar com uma raça correta. A raça que eu indico, que é a top mesmo, é o Argoniano. A segunda opção seria o Breton. E a terceira opção, o High Elf. Notem que o meu, por exemplo, é High Elf. Eu estou com uma terceira opção. Mas, pra quem visa um Endgame, o ideal mesmo é que seja o Argoniano. Todos os meus pontos foram colocados em Mágica. E o Boom que eu estou utilizando aí é o Astronast. O ideal é que vocês tenham um bom Recovery que não falte recurso durante um Atraio ou um ADG. Caso não esteja faltando recurso, se vocês for um Argoniano, por exemplo, ou Breton, vocês podem estar utilizando o Boom Ritual, que aumenta o seu Heal. Ou utilizar o Grit. Mas eu não indico. Eu acho que o ideal mesmo, que ficou bacaninha, redondinho na build, é o Atronast. Bom, equipamento que eu estou utilizando. Cajado do Molagquina, com 3 Power Red, que aumenta o meu Heal em 9%. E o Grifo que eu estou utilizando é um Grifo onde eu dou um Heavy Attack e restauro uma porcentagem de Mágica. Para quem não conhece o Spell Power Curie, o Spell Power Curie, toda vez que eu Healar um Aliado com o Heal Overtime, para quem não sabe o que é Heal Overtime, é um Heal que vai acontecendo ao longo do tempo, essa pessoa afetada pelo Heal Overtime receberá 430 de Weapon Damage e Spell Damage. Cajado, Restoration da Dragonstar Arena, com o 3 Power Red, aumentando o meu Heal em 9%, com o Grifo de Restaurar Mágica toda vez que eu dou um Heavy Attack. Capacete, Monstro, Siphon of Blade, que é o melhor dessa atualização do McCarty. Eu coloquei no 3 Infused. O ideal é que vocês tenham um segundo capacete, que é o segundo mais top dessa atualização, é o Sentinel. Então vocês andem com os dois, Sentinel e Siphon na Bag. O Siphon of Blade, toda vez que você Healar alguém que esteja abaixo de 50% com os recursos, essa pessoa receberá, vai restaurar 570 de Mágica por segundo durante 6 segundos. Esse efeito tem um cooldown de 18 segundos. Hollowfang. Hollowfang, para quem não conhece, é um set que toda vez que você critar um Heal ou critar um Damo, ele vai criar um Orb em um determinado aliado ou em você mesmo, que essa bola vai explodir, restaurando 2523 de Mágica dentro daquela área, onde explodiu todo mundo que estiver naquela área, mesmo que seja uma outra pessoa afetada, mas que tiver gente dentro, vai restaurar a Mágica desses aliados aí. Além de aumentar o Heal aí e tal, um cooldown de 9 segundos. Então é o tempo todo que ele está ativando, galera. É top, top, top. Mesmo ele sendo, ele foi nerfado na última atualização aí, mesmo assim ele continua um dos melhores aí, que não pode faltar. É o ombro do Siphon of Blade, Divine, que é uma peça pequena, médio. Notem que o capacete é Heavy e a ombreira é médio. Para estar utilizando o combo da Undout, para estar aumentando o máximo a Mágica. E o HP, Stammy e tudo. É, cinto Divine, mão Divine, bota Divine, calça, desculpa aí galera, e bota Divine. E a joia do Spell Powercury, é, note que essa aqui, ela é arcano. Eu não coloquei outro trait, que é muito interessante ter o máximo Mágica alto. Eu coloquei Spell Damage nela, que é importante o healer ter Spell Damage. Que o Spell Damage, ele influencia do quanto vocês vão healar. É claro que não é, não, não é interessante vocês terem muito Spell Damage. Porque o jogo, ele é uma balança. Se vocês coloquem, colocarem muito Spell Damage, vai faltar alguma outra coisa. É, infelizmente é uma balança. Não tem como vocês terem tudo. É, e duas joias de recovery. Tate arcano. Bom, Barra do Cajado Restoreixa. É, o Combat Player. Combat Player é uma skill que aumenta a resistência do alvo afetado e aumenta o Damo em 5%. Cogumelo é uma skill que além de dar o heal, ainda por cima, aumenta o recovery de estamina e mágica dos alvos afetados que tiverem à sua frente. A abelhinha não pode faltar de jeito nenhum. Essa abelhinha aqui, ó. A parte bacana dela é a Minor Vulnerabilidade. Que o alvo toma 5% a mais de dano. Então, o ideal é que o alvo esteja com ela o tempo todo. Passou o tempinho ali, o cooldownzinho de 10 segundos, joga ela de novo. E o Morph do Grand Healer. Que quando você marca uma determinada área, todos os aliados que tiverem dentro dessa área, durante 12 segundos, receberá o heal de 2047. É o Bud, Bud é uma skill extremamente top. Só de eu jogar ela ali, ó. Durante 6 segundos, né. Receberão 12 mil de heal. Mas tem uma parte bacana dela aí embaixo, ó. Quando um aliado ativa uma sinergia, ela vai ativar a sinergia. Ele é hilado em overtime mais de 11 mil durante 5 segundos. Então, é uma skill que tem que estar ali o tempo todo. Principalmente aquelas DG que, ou a trial, que precisa de um heal muito pesado. É, o Arden vem a calhar muito. Até porque no atrial mesmo, o ideal é que tenha um Templar e um Arden ali os dois. Com o bando junto ali, não pode faltar. É, o Chan desse especial aqui, galera. É o Ultimate, ó. 90 de Ultimate. É bem pouquinho. Então, vocês conseguem jogar ali o tempo todo. Então, é um Ultimate bacana. Claro que se, dependendo da trial. Senão, não precisar tanto de heal. O ideal é que tenha o Warhorn nas duas barras. É, o ideal, o bacana nesse especial é que só de jogar ele, já heal em 10 mil. E depois ele tem um heal over time. Que ele vai estar healando durante 6 segundos. E, além disso, os aliados, assim, que foram afetados, que tiver abaixo de 50% de health. Eles ganham 20 de Ultimate. Então, é um especial muito interessante. Bom, barra do Cajado no Destruction. Cajado no Destruction Staff. É, o Blockade. O Blockade não pode faltar. Que o Blockade, os inimigos que foram influenciados e receber o Blockade, que estiverem na área, vão receber off-balance. Então, todos os inimigos que estiverem off-balance, recebem mais dano. Alguma situação, alguns tanques, acabam até utilizando ele também. Mas aí vai do time também, vai do healer. Vai da conversa, um usa, outro usa, os dois usam. E a Energia Orb. Que é a bolinha da Andalto. Essa não pode faltar de jeito nenhum. Que além dela rilar muito quando você joga ela. O cara que apertar a sinergia, ela vai explodir e restaurar a mágica e a estamina. Claro que uma pequena porcentagem. Dessa forma vai fazer com que o time fique o tempo todo com recurso. E o Expensive Frost também não pode faltar, galera. Isso daqui, ó. É o que dá resistência. Tanto da Física quanto da Spell Resistem. Ela dá 5.948 por 20 segundos. Notem que existe um raio de 28 metros. Então todas as pessoas que tiveram esse raio de 28 metros. Receberá essa resistência aí. Então não pode faltar de jeito nenhum. Essa skill, o Overflow. É uma skill que vocês utilizam heal para estar jogando ela. E notem que os aliados que ativarem essa energia dela. Eles se healarão em 65% do seu máximo health. Então é uma skill que vai estar ali por 30 segundos no jogo. Que vai estar auxiliando no heal. É uma skill também que ela pode ser tirada dependendo da trial ou da dvd que vocês estiverem fazendo. Porque às vezes tem que se movimentar muito. Então não faz sentido estar utilizando ela. E o Elemental Drain. Que também não pode faltar de jeito nenhum. Pode reparar que ela causa uma Major, né. Acho que a Major é a Major. Reduzindo a resistência, as duas resistências. Tanto a spell quanto a física do inimigo por 23 segundos. E além disso ela causa um Minor Magic Steel. Que todo mundo que vai causando dano nesse alvo marcado. Restaura 168 de mágica por segundo. E o Warhorn. O Warhorn tem que tomar um pouco cuidado. Porque muitas pessoas não sabem estar utilizando-se o Warhorn. Repara que o Warhorn, quando eu ativo ele. Ele aumenta em 10%. A mágica, a estamina e tal. Por 30 segundos. Só que o crítico, o Damage do time que recebeu. É por 10 segundos. Então o ideal é que tenha vários no time. Utilizando Warhorn. Ou alguém com a build específica. Para ficar gerando o Ultimate. E jogando Warhorn o tempo todo. Claro que isso daí depende do time. E jogando Warhorn o tempo todo. Bom, vamos distribuir o Champions Point. Bom, os únicos Champions Point que vocês farão a divisão. É apenas o verde e o azul. O vermelho depende da traio que vocês forem fazer. Beleza? Azul. E o vermelho tem uma listinha que eu vou deixar aí separado. Dependendo da traio que vocês forem fazer. Aí vocês devem distribuir o CP de acordo com a listinha. Bom, galera. A nossa rotação. Entre a cada skill. É super importante vocês darem sempre um Light Attack entre as skills. Você vai falar. Mas eu sou DPS e tal. É que o seguinte. Toda vez que vocês dão um Light Attack. Vai gerar o Ultimate. Então dessa forma vocês vão ter o Ultimate o tempo todo. Ó, observe quando eu dou um Light Attack. Olha o meu Ultimate lá, ó. Tô gerando o Ultimate. Toda vez que eu dou um Light Attack, tá vendo? Então, ó. A rotação. Eu vou dar, ó. Dou Warhorn. Ó. Light Attack e Blockade. Light Attack e Bolinha. Light Attack e Escudo. Light Attack. Marquei. Troquei de barra. Combate Player. Cogumelo, ó. Sabato tem Buff. Buff debuff, ó. E olha quanto eu consegui. Só dar um Light Attack. Foi a corre. Já quase enchi um outro Ultimate já. Então é isso aí, galera. Se vocês curtiram aí o vídeo. Não se esquece de se inscrever. Dá aquele like. Se puder compartilhar aí com a galera aí no WhatsApp, Facebook. Eu agradeço muito. Valeu. E até a próxima.